Um casal homossexual é acusado de espancar o filho adotivo. O menino só foi salvo graças à diarista que trabalhava na casa dos dois e às vizinhas que agora estão sendo ameaçadas pelos homens. O menino de 5 anos foi encontrado trancado no quarto, cheio de hematomas e com febre alta. A faxineira da casa alertou os vizinhos, que levaram a criança para o hospital. Todo machucado, o dedão do pé dele estava mordido, inflamado. A marca do garfo, né, nas costas, no pezinho dele e no bracinho, na mão. E falava que estava doendo muito, muito a cabeça dele. O garoto continua internado sem previsão de alta. Além das agressões físicas, ele chegou ao hospital desnutrido, desidratado e com broncopneumonia. Quando souberam da internação, os dois homens que cuidavam do menino sumiram do bairro. O casal homossexual e a criança se mudaram para os fundos desta casa, na zona norte da capital paulista, há três semanas. Eles contaram para os vizinhos que o menino, que é da Bahia, era filho adotivo deles, mas nunca mostraram nenhum documento que provasse a adoção. Há a suspeita de que a vítima também sofreu abuso sexual. O caso foi registrado como estupro de vulnerável e maus tratos. Os suspeitos não foram encontrados para prestar depoimento. As testemunhas revelaram ainda que a criança não estava indo para nenhuma escola. As vizinhas, que se uniram para salvar o menino, estão com medo. Dizem que foram ameaçadas por um dos homens, mas elas não se arrependem de terem feito a denúncia. Sim, eu salvei o mandinho.